Olá, seja muito bem-vindo ao meu site. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, sou especialista em urologia e estou focado no tratamento das disfunções sexuais há mais de 25 anos. Hoje eu vou falar como é feito o diagnóstico da doença de Peyronie. Existe um exame específico para o diagnóstico da doença? Aproveito a oportunidade para convidá-lo a responder o questionário no meu site. Em até 24 horas, consigo enviar uma análise prévia do seu caso, direto no seu e-mail. Vamos ao vídeo. Quais são os sintomas da doença de Peyronie? Quando procurar um urologista? Primeiro sintoma que eventualmente você pode presenciar. Uma dor no pênis, seja em repouso, seja em ereção. Essa dor, mesmo não tendo deformidade no pênis, sugere um processo inflamatório e pode já ser indício do aparecimento da doença de Peyronie. Se você tem uma dor à ereção ou dor em repouso, procure um urologista para o tratamento mais precoce possível da doença de Peyronie. Uma outra questão que leva à suspeita do diagnóstico. O paciente começar a observar uma mudança em relação à forma, ao calibre do pênis. Seja uma retração do tamanho sem curvatura ou aparecimento de curvaturas. Seja para o lado, seja para cima, seja para baixo. Ou mesmo se não apareceu curvatura, com o pênis em ereção, ter áreas de afinamento. Ou áreas com depressões. Todo e qualquer aparecimento de uma deformidade no pênis, seja diminuição de tamanho, seja diminuição de calibre, seja curvaturas, mesmo na ausência da dor, é indicativo da doença de Peyronie. É fundamental o paciente acompanhar a evolução dessa deformidade no pênis. E o ideal de acompanhamento é fazer no fotos. Mas essas fotos, elas precisam ser feitas com o pênis em máxima ereção. Quanto maior a ereção no pênis, mais será preciso o grau da deformidade que o paciente apresenta. Então eu recomendo, tendo a oportunidade de presenciar o pênis em ereção máxima, fotografe de cima e de lado, para que você possa eventualmente compartilhar comigo essa evolução que você está tendo da doença de Peyronie. Como é feito o diagnóstico da doença de Peyronie? Quando você documenta a evolução por fotografias no pênis em máxima ereção, você pode compartilhar comigo esta evolução da data do início e dos meses, se está tendo piora, melhora ou está estabilizado. Esse diagnóstico da história clínica e o aspecto evolutivo da deformidade peniana, ele vai nos auxiliar quanto ao diagnóstico e ao melhor tratamento em cada fase da evolução da sua fibrose, ou seja, da sua doença de Peyronie. O diagnóstico da presença de fibroses palpáveis é feito com pênis flácido. Então eu traciono o pênis e vou palpando de cima para baixo, do lado, de cima. Então eu vou palpando para verificar com o pênis flácido se tem áreas mais de nódulos, de placas, de espessamento e com isso eu avalio a extensão da fibrose na palpação. Após essa análise da palpação com o pênis flácido, é feita uma ereção induzida com medicamento, onde o paciente vai desenvolver uma ereção no consultório, independente da sua vontade. Essa ereção vai acontecendo e eu pressurizo a base do pênis para deixá-lo ereto, máximo de ereção, avaliar o tamanho, avaliar a rigidez vertical e avaliar os graus de desvios ou de afinamentos. Então isso é feito com o pênis em ereção induzida. Combinando a ereção induzida, eu vou fazer uma ultrassonografia. Com o aparelho de ultrassom, eu vou passar o transdutor para avaliar em diferentes ângulos, fazer uma varredura do pênis da base até a ponta e da base interna, como estão as estruturas. Seja a presença de fibroses, presença de profundidade da fibrose, a extensão, se essas fibroses estão calcificadas ou não, e também avaliando a parte vascular. Ou seja, com o aparelho de ultrassom e a cada abatimento do coração, eu consigo medir o fluxo de entrada e de saída de sangue dentro do pênis, avaliando concomitantemente o grau de rigidez e o grau de fluxo. Com isso, eu vou ter um diagnóstico mais preciso do ponto de vista funcional, não só da deformidade em si, mas também do aspecto funcional em relação à parte vascular, em relação ao tamanho do pênis, em relação a ter firmeza ou não ter firmeza com a fibrose. Um outro detalhe de extrema importância. Às vezes o paciente faz uma avaliação, já chega com uma ultrassonografia, e essa avaliação foi feita com pênis flácido, com pênis mole. A avaliação com a ultrassonografia, com pênis flácido, não gera uma avaliação tão precisa e com tantas informações como eu tenho quando eu faço a ereção induzida e no mesmo ato da ereção induzida eu faço a ultrassonografia. E também é fundamental, seja pressurizando a base do pênis ou a ponta, eu vou testar a firmeza da base ou pressurizo aqui e vou testar a firmeza da ponta. Ou seja, eu vou avaliar a deformidade em rigidez máxima e vou testar a firmeza vertical da ponta e quando eu pressurizo aqui eu checo a firmeza vertical da base. E com isso eu consigo um diagnóstico muito mais preciso para definir qual a melhor conduta particularizada para cada paciente. Quais são os tipos de tratamentos para a doença de perroni? O fundamental é analisar a fase que você está. É uma fase ainda inflamatória, chamada de fase aguda. É uma fase crônica, onde a deformidade já chegou num ponto que estacionou, ou seja, nem piora e nem melhora. Então cada paciente se apresenta de uma forma. Tem pacientes às vezes que falam que a deformidade surgiu da noite para o dia e essa deformidade desde que apareceu continua da mesma forma. Então é fundamental analisar a fase, fase inflamatória ou fase cicatricial, porque na fase inflamatória eu tenho recursos de tratamento, seja fisioterapia para manter uma tração no pênis, ou eventualmente bomba de vácuo associada a medicações orais como anti-inflamatórios e com isso objetivamos o melhor resultado funcional e estético, evitando uma deformidade mais severa e com isso tentando evitar uma necessidade de uma cirurgia. Caso você esteja na fase cicatricial, que é a fase crônica, com estabilidade já da deformidade e desaparecimento de dor, caso você tenha tido dor na evolução, tem pacientes que nunca experimentaram dor. Mas caso você esteja nessa fase já crônica, estável, eu vou avaliar se a funcionalidade está boa e se o problema maior é a curvatura e a deformidade no pênis ou eventualmente uma disfunção erétil associada. Nesse caso, quando eu faço o exame e tenho um diagnóstico, às vezes com medicamentos para melhorar a ereção, eu consigo oferecer melhor firmeza vertical nesse pênis e consigo evitar uma cirurgia. Porém, se a deformidade é importante, se mesmo com os medicamentos você continua ainda com dificuldade de penetrar ou se penetra escapando com facilidade, é bem possível que você tem e terá uma indicação cirúrgica para essa correção. E a cirurgia vai variar para cada caso. Tem diferentes técnicas, diferentes abordagens que são particularizadas individualmente para cada paciente. Seja uma cirurgia de alongamento, seja uma cirurgia de encurtamento do lado longo. Na grande maioria dos pacientes, eles buscam por cirurgia para recuperar tamanho, ou seja, alongar o lado menor. Então, tenho várias publicações de diferentes técnicas para diferentes abordagens que eu vou compartilhar aqui com vocês. Existem opções, às vezes, de uma combinação de tratamento. Seja o tratamento fisioterápico, o tratamento oral, e com isso eu vou particularizar o tratamento injetável. Então, tudo isso é particularizado para cada paciente, baseado no tipo de deformidade, na extensão da fibrose, fibrose calcificada ou não, alterações de fluxos vasculares, perda de resistência vertical, onde o pênis dobra com facilidade. Existem situações que os afinamentos desestruturam o pênis, seja na ponta, que a ponta fica bamba, ou na base, que ele passa a não ter firmeza vertical. Então, nesses casos, às vezes, a indicação pode ser até a cirúrgica. Lembro que o tratamento clínico pode resolver a grande maioria dos casos. E se ele não resolver, o tratamento cirúrgico irá proporcionar a recuperação funcional do seu pênis. O fundamental é você aprender a lidar com o seu psicológico, com a sua autoestima, para vencer no passo a passo até você recuperar a parte funcional. Então, vamos se estruturar com a saúde mental e vamos juntos buscar a melhor solução. Se você ainda tem dúvida quanto ao diagnóstico da doença de perroni, me envie uma mensagem pelo WhatsApp. Responda o formulário aqui do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos. Tchau.